Bora pegar um busão voador? Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente entrar nesse busão e sair levantando o voo, já peço que senta o dedo nesse like, do lado se inscreve no canal e já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Aliás, manda aquele emoji aqui embaixo, aquele seu ponto, aquela sua letra B de busão, ou escreve aqui uma história de busão que você tem aqui embaixo, algum busão que você já entrou e já saiu voando por aí, escreve para nós. Hoje nós vamos falar de uma das cinco melhores obras do C.S. Lewis, pelo menos na minha opinião. O Grande Divórcio veio de uma leitura que o C.S. Lewis fez de um texto do William Blake, na qual o William Blake, que é um grande escritor, faz o casamento entre o Céu e o Inferno, onde ele relativiza alguns valores e algumas coisas mostrando que nem tudo é preto e branco e dá para se coexistir aí numa área cinza. O C.S. Lewis discordou disso e no prefácio ele fala, olha, não quero nem dizer que eu sou tão bom escritor quanto William Blake, mas eu vou tentar aí discordar dele e mostrar meu ponto de vista. Por isso que ele faz o Divórcio entre o Céu e o Inferno. As antigas adaptações ou traduções que a gente tinha para o português, estavam escritos como o Grande Abismo, o que não fazia sentido. Primeiro, pela origem do livro. Ela é uma resposta ao casamento do Céu e o Inferno do William Blake. E segundo, porque o título original é The Great Divorce. É exatamente esse termo que é usado. Então aqui no prefácio a gente já fica sabendo disso, é contextualizado, e aí a gente começa a leitura. Essa é uma obra tão legal que o C.S. Lewis é o protagonista. Literalmente ele está dentro do livro, ele está num lugar bem lúgubre, meio azulado, cinzentado, escuro, e ele vê uma fila de uma pessoa esperando um busão. E ele começa a ver que tem vários tipos de pessoas diferentes naquela fila. Algumas desistem mesmo antes do ônibus chegar, outras começam a brigar na fila. No final das contas, muita gente sai, outras pessoas não entram, algumas entram. E no meio do caminho ali, do ônibus, o ônibus está andando, ele vai vendo que a situação é tudo meio muito sem vida, muito opaca. E ele vai conversando com as pessoas ali dentro, conhecendo elas e entendendo que mundo que ele está. Do nada, o ônibus alça voo e começa a entrar no meio do céu, nas nuvens, até que eles chegam em algum lugar meio fantástico, onde tudo é colorido, é vivo, é bonito. Só que ele e as outras pessoas, tirando o humor delas, que é muito volátil, cada um tem uma personalidade muito clara, eles chegam lá, mas eles são meio fantasmagóricos, eles não têm uma forma corpórea mesmo, eles são translúcidos. Então quando eles pisam na grama, a grama é como se fossem pregos, e aí a carne deles que é fraca entra como se fossem espinhos mesmo. Então tudo no começo, para você se adequar, entender e viver naquele lugar, estar ali, é doloroso. E obviamente isso é uma grande metáfora e alegoria de certos valores cristãos que o C.S. Lewis defendia. Então é novamente essa mistura de teologia com ficção, com fantasia, com metáfora, com alegoria, tanto que o subtítulo do livro é um sonho. Então é um negócio meio viagem mesmo, literalmente. Eu acho o livro sensacional, rápido de ler. E no meio do caminho ele encontra o George MacDonald, que vocês já conheceram ele aqui dessa resenha que eu fiz, das 365 reflexões dele, e também da resenha do Fantasties, que está aqui atrás de mim. Então vai estar tudo aqui embaixo. Então você já tem aí uma contextualização de quem é esse George MacDonald e a importância que o C.S. Lewis dá para ele. Então o C.S. Lewis tem o privilégio de bater um papo com o seu grande mentor. É como se eu pudesse encontrar o Tolkien em algum lugar aí, começo a bater um papo com ele, e entender algumas ideias que ele pensava acerca do mundo e outras coisas. O livro nos mostra muito sobre a natureza humana e faz eco a uma outra parte de um livro, de um outro livro do C.S. Lewis, O Problema do Sofrimento, onde ele fala que o inferno está trancado pelo lado de dentro. Ou seja, cada pessoa faz o seu próprio inferno e se mantém lá. Como que ele se mantém? Ao perpetuar vícios, ao não fazer autoanálise, ao não querer mudar, ao não estar aberto para escutar os outros, uma série de coisas. A história do livro é sensacional, rápida, tem toda uma questão maravilhosa, tem um pezinho em Nárnia, mas ele volta, é mais adulto, enfim, é um livraço. Os capítulos são rápidos e curtos de ler, tem umas frases bem fortes, bem emblemáticas, e os capítulos são numerados sem nome. É tipo 1, 2, 3 até o 14 e acabou. É, para mim, um livraço. Bora conhecer dentro, porque o livro é muito bonito. Vou mostrar para vocês. Então temos aqui a capa do Grande Divórcio. É uma capa inteiramente metalizada, em prata, em azul metalizado, bem bonita. Talvez a câmera não consiga passar inteiramente, mas ela é prata. A pintura trilateral azul escuro, bem bonitona. E aqui nós temos a predominância do azul metalizado. Já tínhamos tido uma capa com detalhes metalizados antes, em dourado, que era o Deus no Banco dos Réus, God in the Docks, no original. Até a pintura trilateral dela é dourada também, mas essa aqui ela tem até o fundo metalizado. Então, quando nós abrimos aqui, a guarda dela é uma guarda padronizada, que tem umas marcas onduladas bem bonitas, que remetem a esse mesmo tipo de ondulação que a gente tem aqui. Ou seja, negativado, invertido. O Grande Divórcio, tradução. E aqui a gente encontra uma outra informação bem legal. O subtítulo do livro é Um Sonho. Alguns livros têm isso mesmo. O subtítulo está dentro somente da parte interna, não está na capa, como é o caso de Contos Inacabados, que a gente só encontra de Númenor e da Terra-média dentro do livro. Aqui uma mini-bio do Lewis, que é padrão, todos os livros têm essa mini-bio. Uma dedicatória. O C.S. Lewis costumava dedicar livros para seus grandes amigos e amigas. Aqui para Barbara Wall. E aqui, no começo do Grande Divórcio, nós temos uma citação do George MacDonald. Não. Não há escapatória. Não existe céu com um pouco de inferno, nem um plano para guardarmos um pouco do diabo em nosso coração ou em algum lugar escondido. Satanás deve ir embora e, com ele, cada vestígio seu, por menor que seja. Como eu disse, antigamente a gente tinha uma tradução aqui no Brasil que era O Grande Abismo. Mas o correto é The Great Divorce. Ou seja, O Grande Divórcio porque se William Blake escreveu O Casamento do Céu e o Inferno, o Lewis foi lá e escreveu O Divórcio entre o Céu e o Inferno, na onde ele fala de algumas relativizações. Então, o Lewis segue discorrendo. Sempre essa diagramação super confortável. Olha que mancha bem feita, nota de rodapé reduzida aqui, espaçamento de letra, papel pólen, amarelado. É muito agradável. Todas essas obras da coleção do C.S. Lewis são uma delícia de ler. Então, ele tem aí o desenvolvimento do livro, nada demais, nenhuma ilustração, como é o caso. É sempre assim. No final, a gente tem aí uma sumarização de toda a coleção desses volumes que eu falei, da coleção especial e de outros livros. A guarda e a parte metalizada. É um livro lindo. Recomendo muito. Uma leitura deliciosa. Mais um livraço dessa coleção especial, que está super bonita. Você faz aí, você coloca eles todos juntinhos, eles combinam. Inclusive, tem o mesmo tamanho dos livros do Tolkien. Então, fica tudo bonitão. O Fantasys, o Tolkien, o C.S. Lewis fica tudo ali na mesma altura. É delicioso para o Tolkien, por exemplo, o meu. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você quiser ajudar o canal, você pode comprar esse livro e outros do C.S. Lewis e do Tolkien pelos nossos links na Amazon ou pela nossa page no Submarino. Está aqui embaixo. Você ajuda o canal sem custo adicional. Ou seja, não paga nadinha extra para isso. Também pode assinar a Amazon Prime Video, assistir umas séries bacanas aí nessa televisão de streaming, e logo logo série do Senhor dos Anéis da Amazon. Não perca em menos de 10 reais por uma baita televisão de streaming e ainda ajuda o canal? Pô, bora lá. Está aqui embaixo. Você também tem que ajudar do jeito mais simples. Curtindo, comentando, compartilhando, deixando seu ponto, seu emoji, seu B de busão, ou contando uma história da hora aí de busão ou se você já leu o livro. Você também pode ajudar sendo um padrinho ou uma madrinha e os links do padrinho estão aqui embaixo. Outra forma de ajudar é sendo um legendário ou uma legendária do TT. Nós precisamos de pessoas para legendar em português e em inglês. Assim, os surdos e os gringos têm acesso ao nosso conteúdo. Se você tiver um tempinho livre, entre em contato com Gustavo Feitzen e venha ajudar. Vem fazer parte da nossa equipe que faz muita diferença. A acessibilidade é tão importante quanto o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Música 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 Amém.